E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do seu, do meu, do nosso canal Gameplay TV BR Aqui como sempre quem fala é Rodrigo Pessoa e trazendo pra vocês mais um vídeo do The Outer Worlds Pessoal, como vocês podem ver, eu tô trazendo mais uma arma que é bastante diferenciada Ela é mais uma daquelas armas científicas, né? Eu acabei descobrindo que o nome dessas armas aqui são armas do vazio, tá? Descobri também que são cinco e vou trazer cada uma delas pra vocês O que que acontece? Essa arma aqui, ela é uma arma que ela não dá muito dano, até porque a minha build não é de ciência, né? Mas ela tem umas características interessantes que eu vou ler aqui pra vocês A arma de gosma foi projetada pra conter trabalhadores e multidões influencidas Lança uma grande gosma que se espalha por uma ampla área, causa choque e enfraquece os alvos E o que é mais surpreendente, os levita no ar temporariamente O aumento da habilidade de ciência aumenta a duração do enfraquecimento Então pensa pessoal que arma é enfocada A gente precisa pensar um pouquinho pra entender o que é dessa arma Eu não tenho build de ciência, né? Então o dano dela, vocês podem observar aí, não é alto Porém, pro futuro do game aí, a gente não sabe o que a gente vai enfrentar Essa arma, ela pode ser de grande valia porque a gente pode stunar os animais, né? Inclusive, levita-los temporariamente, vocês verão aí Então eu não preciso nem dizer pra vocês que é uma excelente arma e não pode faltar na nossa coleção aqui do The Outer World Pessoal, como vocês já devem ter percebido, essa arma faz parte de uma missão Só que no finalzinho, lá na hora que a gente for pegar ela A gente precisa responder um questionário E prestem atenção na hora que a gente chegar no questionário Pra que vocês consigam pegar essa arma direitinho Então vamos lá que eu vou explicar pra vocês onde e como pegar essa arma Nós vamos encontrar essa arma aqui no laboratório da LDU Vocês podem ver que é no mapa Rincões de Monarca, tá? A missão que eu disse pra vocês a qual essa arma pertence é essa daqui, ó Armas do Vazio, né? Então, uma vez que vocês chegarem aqui nesse lugar Essa porta aqui, ó Até dá pra vocês abrirem, mas eu recomendo vocês irem aqui por cima, tá? Vocês viram que tem uma escada ali Entrem aqui por cima Porque aí vocês já vão dar de cara com uma chave que vocês precisam Sem essa chave, vocês precisam ter nível 100 de hacker, né? Pra conseguir abrir Mas a chave tá aqui em cima Eu tô pegando essas munições aí Eu vou até precisar fazer um corte no vídeo Porque eu demorei pra encontrar um pouquinho a chave, tá? Mas quando vocês entrarem, vocês terão que matar esses caras aqui Esse saqueador líder E aquele outro que tá ali à esquerda Porém, tem outros Inimigos lá pra baixo, tá? Vocês podem ver ali que os meus companions todos já desceram A chave tá em cima da mesa aqui à esquerda, tá? Mas como eu passei batido por ela Eu fiz um corte no vídeo E vou mostrar pra vocês exatamente onde é que tá E aí a gente já desce e já pega a arma, tá? Vou fazer um corte Voltamos aqui então pra entrada, tá? E a chave ela tá aí, ó Bem do lado do computadorzinho aí, ó Cartão de acesso do terminal de armas Aí eu já limpei todos os mobs lá embaixo, né? Todos os inimigos lá embaixo E o caminho que vocês vão fazer é o seguinte É só virar à direita ali E aí vocês já conseguirão ver o computador E a arma aí, tá? Esse terminal eu só consegui acesso porque eu tô com a chave E aí eu fiz a leitura desses registros, né? Porque eu sempre faço Esses registros são importantes pra gente abrir novas possibilidades E aí a gente vai ter essas perguntas aí, ó Pergunta 1 Você está participando de uma reunião na sede da BP em Bizâncio E o prédio é atacado por dissidentes infames Qual é a sua prioridade? Procurar um lugar seguro, evacuar os funcionários ou proteger o presidente? Eu coloquei proteger o presidente e deu certo Continuando a verificação Pergunta 2 Você está percorrendo uma das nossas Muitas megalojas de segurança pessoal da LDU E aproveitando nossa excelente variedade de equipamentos Para conformidade de funcionários Quando um estranho se aproxima Ele faz um comentário brusco Que poderia ser interpretado como um insulto direto ao presidente O que você faz? Repreende o sem trégua Para defender a honra do presidente Sorri e segue em frente Ou interage com ele para descobrir suas intenções Eu coloquei a primeira e deu certo também Continuando a verificação de segurança Aí a gente vai para a terceira pergunta Pergunta 3 Destrancar Mas as perguntas elas permanecem Então ali você É a primeira do presidente Essa segunda E na terceira eu coloquei essa daqui Prende seu cônjuge E coloca seus filhos em um programa de reeducação E aí a resposta deu certo Uma vez que a gente conseguiu Responder as três questões corretas A gente consegue ter acesso A arma lá E aí ela já está aí aberta Aí é só a gente pegar A arma de gosma Então está aí Mais uma arma Essa é a terceira arma Da 5 Que a gente pega A quarta arma Inclusive Eu já Já a peguei Tá Quando eu a peguei Eu nem sabia Nem tinha noção Dessa Dessa missão Inclusive ela está ali No item 3 Ali É uma arma Em que a gente encolhe Os inimigos Ela é muito legal É essa aí Que está aí na minha mão Mas depois Amanhã Eu trago O vídeo dela para vocês Tá bom pessoal? Então é isso Não se esqueçam Se esses vídeos Estão ajudando vocês Curte o vídeo Se você não é inscrito No canal Não quer perder Os vídeos que eu vou trazer Não só aqui Do The Outer Worlds Mas de outros jogos Que eu vou trazer para o canal Se inscreve no canal Não esquece Ativa o sininho Compartilha com os amigos Porque isso ajuda muito o canal Tá bom pessoal? Eu vou ficando por aqui Um abraço a todos Valeu Fui!